...feita de 5 reais com moeda. Vambora. Tamo lá. Vamos estudando aí o Raiden. Cara, esse boneco, o tal do Drago, ele é sinistro, cara. Ele seria tipo... Vamos ver se... Não. É que ele é porradeiro, cara. Esse seria tipo um Abel, velho. Abel? É, que cara que jogava Street é tipo Abel. Comba, emenda, grebe. Tomou ali um Rai. Vamos lá. Não joguei 4, eu não posso falar. Nossa, linda esquiva, velho. O Ipho, o golpe ali do Drago. Tomou ali uma bicuda na cara. Conseguiu confirmar ali. Acredito que deve ter dropado. Não sei se tem... Se aquele combo tem continuação. Teve, Neve. Ah, beleza. O Top Fighter Cup valia a vaga para o World Tour? Como é que funciona? Teve? Teve algum World Tour aqui no Brasil esse ano? Terá algum, né? Vamos lá. Boa pressão ali. A Beatriz com uma vantagem de life agora. Conseguiu dar um... Olha, vai acabar. Boa! Tá jogando fino aí. Beatriz? A menina domina demais a boneca, velho. Fez o golpe com o Armor. Tá jogando um Dance Dance Revolution ali no chão? É. Boa defesa, cara. Louco, velho! O que que é isso? Lembrando que Tekken é um jogo que é complicado para o jogador dominar. Cada personagem tem mais de 100 golpes, cara. Lindo combo. Será que mata? Caramba, velho. Nossa, mãe. Essa menina aí tá... Tá top tier, bicho. Viciadinha, cara. Caramba, velho. Olha só. Aí tá com sangue no joinha o Slater ali. Boa, boa, boa. Boa. Reagindo a Beatriz. Nossa, vamos dizer que ela ia conseguir punir ali o Drago. O Slater ali tem que tomar cuidado. Cara, a menina joga muito o Noite Zero. Boa, low ali. Pode fechar o round agora o Slater. O Drago ali ligou a retranca ali. Exatamente. Só punindo. Boa! Boa! O Slater fecha o round. O Kelly Slater ali, o Sufista campeão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Último round do set. Partida truncada, hein, cara? Esse negócio tá bom. O negócio tá... Ih, Shiai aí, ó. Ih, rapaz. Mandou um coice ali. Já tá na metade do live. Vamos ver. Ih... Ih, rapaz. Shiai aí. Tá tentando reagir ali o Draco Malfoy. Conseguiu reagir ali. Será que vem um comeback? Será que vem um comeback? Tá tentando dar o soco do Ralf ali. Tá entrando. Beatriz sentiu a pressão. Defendendo. Tá defendendo. Tá defendendo tudo. Quase ali. O Ifu ali quase tomou o Draco Malfoy. Meu Deus, que partida tão fina essa partida aí. Ai, ai, ai. Ai, ai. Truncada ali, molho shoyu. Bora, molho, bora. Reage. Ah, la, la. Manda ele, manda ele, manda ele. 1 a 0 aí, Kelly Slater. O nome disso é Comimaki. Kelly Slater que abandonou o surf, né? Cansou aí, né? Pra não ter mais... Passou aqui no TRT. Exatamente. O que é surf perto do que ele tem aqui? Vamos lá. Tomou-lhe uma bicuda na cara ali. Beatriz voltou ali com sangue nos oios. O Draco que é russo, né? Por isso que é vida louca, assim. Bate com o Edo, tá nem aí. É. Safado mesmo. Defende tudo. Ele é uma defesa impermeável ali. Caramba, velho. Quase uma camisinha essa defesa. Ele não passa nada ali. Vamos lá. Começa ali no jab direto. Tá afiado no Muay Thai ali. É Shio ali do seu Kung Fu. Tenta entrar, não tá conseguindo. Essa defesa é muito sólida. É aquela... É a tua luta MMA, é por isso. O Kung Fu ali da Molho Shoe ali, ó. Botou pra cima ali, tempo com o pé. Caramba, velho. Agora tá botando o combo. Fez uma embaixadinha, né? Pô, agora mesmo. Esses combos são difíceis, velho. É. Olha ali, fez uma trap ali. Tá em rede. Pegou, velho. Matou. O Draco Malfoy vai pro chão pensar no que fez. Não pode bater meninas. E errou ali o sidekick ali. Tentou um C.E.D.U. ali. Botou... O Molho Shoe que tá vindo com sangue nos olhos. Já jogou no córner. Já saiu do córner o Draco Malfoy. O Draco Malfoy mandou um sidekick na cara da... Caramba. Tá quase entrando em rage agora. O Molho Shoe quer reagir. Tenta entrar com o Kung Fu. Essa defesa tá muito sólida. Se estudam muito agora. Ela foi esperta. Ela saiu ali do canto, né? Coma de parede nesse jogo. Sustuga um monte, velho. Muito neutro. Boa! Você entrou em rage ali. O Draco Malfoy. É agora, Shoe. É agora, Shoe. O Draco Malfoy. Bom, né? Não deu tec. Colocou no canto. Fez um córner switch. Boa! Nossa, mãe! O ventrículo esquerdo do meu coração já não funciona mais. Já tô sentindo falta de ar. Que que isso, meus amigos? Vai pra tela de seleção respirar ali um pouquinho. Que ele sentiu na sua espinha. Mais precisamente ali na seu quatro artro direito do coração. Ali, ó. Câmera ali. A Beatriz tá muito feliz com o resultado. A Beatriz ali tá confiante. Catarina? Achei. Ih! Botou um bobozinho. Ali pra... Esse é o bobo sinistro, né? Esse é o bobo Highlander. Você bobo aí. Só, ele todo modo histórico, até que ele apanha, apanha, apanha e nunca morre. Esse velho... Sempre me conhece o rei tia, cara. É, 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 vai dormir, é. Cadê você? Tinha que tá aqui, é. É verdade, cara. Caramba. O Reinhard queria saber Agora ele vai tirar uma folga Um pouquinho Depois ele vai falar que tirou uma pira Que ficou lá dentro da montanha Ele achou um cachorro O cachorro vai virar um parceiro dele Tá lá, um a um Um a um aí Beatrice Ele já começa botando o vovô Vovô eu quero aquela roupinha Que eu vi na vitrine Me leva no Shopping Estação que eu quero comprar Senão eu vou te bater E toma Já tá na parede ali No Shopping Estação ali Olha lá Certeza que tá nadando na lava bem de boa Exatamente O Reinhard já tá no Rage Na parede Tomar cuidado aí agora, boa pressão Caralho não usou a parede Nossa mãe Nossa tomou o rodão Tem que tomar cuidado Boa Que isso Nesse jogo é teste pra cardíaco O Neves falou a verdade O Reinhard caiu no vulcão E o vulcão morreu Exatamente isso Bem assim Ainda trouxe umas pedrinhas de granito ali Pra vender Exatamente O velho não morre Ih, jogou a netinha no chão ali Não pode Vamos lá Tô ali na Visconde de Guarapuama agora Boa Bom confirma ali Levou pra parede Ele tem que tomar cuidado O Reinhard tem um tijolo na mão Não tem um ser Tentou pra... Olha, fica a plaza hein Olha só Deu 3 de ali o launch Olha só Olha só Olha só Exatamente Se estudam agora Que o próximo toque é a morte agora Conseguiu dar um low Olha só Tentou um short Nossa mãe ali Só golpezinhos Não 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 O Reinhard ali Um a um Não O narrador nem é um pouco Parcial Pois é, Night Zero Acho que o Reinhard Ele deve ser Deve estar na mesma Deve ser parente do Chuck Norris Não pode Não pode O Rei Racha aí Que tentou estrangular o Jim ali Com um telefante sem fim E conseguiu Vamos lá Passou o rodão Olha Como diria o pessoal do Rio Tomou a banda Tomou a banda ali No Tekken Só que eles falam banda também Tomou a banda É, pra quem não sabe Os cariocas chamam Rasqueira de banda É, né Tá ligado, né Cada Eu acho muito massa Essas gírias regionais Tá ligado Quando você tá estunado Tá bolado Tá bolado Toma balão Balão Vamos lá Não sei o que é rasteira não Sei o que é rasteira não É, exatamente Tá bolado É, balão Tomou balão Show you aí Vai fechar Vai fechar Fechou Que a Linsley Que vai voltar pro surf agora Meus queridos Meus companheiros Quem quiser Eu vou abrir uma vaquinha agora Porque eu tô precisando De um marca passo Eu não tô aguentando mais Eu não tô Tchau 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 Obrigado.